Música Treze dias após o primeiro deslizamento de terra ter sido registrado bem próximo da Avenida Vereador João Evangelista de Almeida, região central de Ponte Nova, máquinas e homens trabalham tirando terra do barranco. Esta ação acontece de forma emergencial e sob orientação do professor e geólogo da Universidade Federal de Viçosa como prevenção de novos deslizamentos. Até o momento não foi entregue na Prefeitura projeto de engenharia que irá definir que tipo de intervenção será feita na área. As ações de retirada da terra são de responsabilidade das duas empresas que foram diretamente afetadas com o deslizamento. Na época não havia ninguém no local. O trânsito ficou interrompido por alguns dias. O barranco cedeu pela primeira vez no dia 29 de março. 24 horas depois, novo deslizamento foi registrado, desta vez atingindo este outro galpão. A água, segundo o geólogo e professor de engenharia da Universidade Federal de Viçosa, Henrique Minetti, foi a causadora do deslizamento.